O que é essa pizza? Essa pizza é fofinha para você comer Está muito gostosa, mas quais são os ingredientes que você colocou aí? Faltam estes, todas as pizzas E onde você cozinhou ela? No forno No forno? Nossa, quem ensinou você a fazer pizza? A Vitória que prendeu o forno Sim, a Vitória não ensinou essa pizza muito gostosa Nossa, essa pizza é gostosa, né? Sim Eu comi uma dessas Coma mais, porque o papai já está ficando cheio Comi você também mais uma Mais uma, é legal Agora, quem comemos tudo? O que tem essas pizzas aqui? O que você colocou para fazer pizza? O que tem? Tem queijo? Tem queijo Aqui é especial Especial? Sim Essa pizza está especial Agora mostramos esse banheiro Vamos levar esse avião Vamos levar esse avião Que era o estame velho Oh, acho que esse não estava na água Acho que... Acho que o Toti estava caindo só na água É... 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 É...